Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez pessoal, conforme prometi no vídeo anterior que nós fizemos do lançamento da Dryha CBX 50 Black. Então nós estamos agora mostrando para vocês aqui o que nós prometemos no vídeo anterior que iríamos fazer o vídeo mostrando quantas latinhas de 350ml cabem dentro dessa geladeira e também vocês já vão ver nesse próprio vídeo ela já com garrafas de 1,5 litro, 1,7 litro, 500ml para vocês terem uma ideia da dimensão da geladeira e já saiu o teste de congelamento tudo num vídeo só para poder adiantar aí para vocês que estão fazendo as pesquisas, tá bom? Para vocês saberem o que comprar. Essa geladeira tem 2 anos de garantia total e 13 anos de garantia do compressor. Ela usa compressor LG, vem com painel digital, vai até menos 20 graus e detalhe pessoal, já tem Bluetooth e aplicativo celular. Liga, desliga pelo aplicativo celular, você consegue saber como que está ali a regulagem de proteção de bateria, tudo pelo celular, tá bom? Pessoal, aqui nós vamos mostrar para vocês então agora quantas latinhas de cerveja ou refrigerante ou suco, cabe aqui dentro. Aqui está, abre aqui para nós, vem a fonte 14 volts, que é para você ligar no 110-220 e vem com um cabo também de 2 metros, certo? De pura alegria. Manualzinho e tudo mais, tá? Tudo vai com nota fiscal e eu vou falar uma coisinha para vocês, hein? Vamos ver o que cabe aqui dentro? É isso que vocês querem saber. A gente não vai ter latinha para encher nenhuma. Vai lá, Arthur. A latinha não vai dar para encher, a gente vai conseguir fazer uns cálculos aqui. Como cabe duas na largura, a gente vai encher um lado só, mas vai faltar latinha porque essa geladeira cabe muita latinha. Então o que nós vamos fazer? Eu vou segurar para você, Arthur, esse lado aqui, nós vamos encher até aqui em cima, né? Para a gente ter uma ideia. Aqui, pessoal, tem 24 latinhas. Não vamos nem queimar muita lenha, não, porque a gente já sabe que tem 24 latinhas. Tem duas caixas de latinhas aqui. Eu tinha bastante, mas aí o pessoal foi comprando, a gente tinha muito. O pessoal foi comprando umas geladeiras aqui perto da gente e eu fui mandando junto, sabe? Teve uns amigos aí que levou algumas latinhas. Mas isso não vai acontecer não, tá, pessoal? Nos próximos vídeos não, porque sabe por que é negócio. Senão a latinha vai batendo na viagem e estraga tudo na geladeira. Olha lá. 24, certo? 24. 24, beleza. 24. Vamos, tira uma só aqui. Vamos ver se cabe mais uma na altura e fecha a porta. Coloca aqui em cima. Não, em cima, em cima. Coloca aqui em cima lá, não tem a parte mais alta, o pessoal vê. Pronto, certo, pessoal? Então 24, quantos coube aqui no comprimento? 24, tem 5 aqui, certo? Tem 5 aqui, ó. 5. É 25, 26, 27. Não. Não, Tur. Não, porque aqui vai fechar de boa, então 24 tem 25. Então. É isso mesmo? É, 27. 27. Agora vamos tirar de lá e jogando pra cá, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Uma. Ó, tira de cima, tira de cima. 27. Duas. Duas. Mais. Duas. Vamos ver aqui. 3, 4, 5, 6. Então pronto. 27 com 6, pessoal, 33. Vezes 2. 66. 66 latinhas cabe nessa geladeira. É lata pra caramba, hein, velho? Muito. Certo, pessoal? Acho que talvez cabe até mais. Porque coube 58 na 40. Eu acho que até mais. A nossa conta não tá batendo muito bem, não. Mas é menos isso. Hã? Muito menos isso aí. É, pessoal. Vamos falar assim. Entre 66 a 70 latas de 300. Olha lá, Tur. Tá vendo lá com o espaço lá, ó? Vai caber por aí. 70 latas, mais ou menos, aproximadamente. Entre 68 a 70 latas. Nós vamos colocar 68. Não, pode por 70, né? 70 latas. Vamos por 70 latas. 70 latas que ela cabe tranquilamente. Certo? A gente não conseguiu mais ajustar tudo aqui, ó. Ficou aí, faltou latinha. Mas pode botar 70 latas aí que cabem com o pé nas costas. Ou até mais. Tá bom, pessoal? E agora a gente já vai tirar essas latas aqui. E vamos começar o teste de congelamento aí. Vocês já vão ver ela com garrafa também. Fica comigo até o final do vídeo. Porque isso é muito interessante. A gente gosta de saber se vocês assistiram os vídeos. E lá, depois que você assistir o vídeo, você comenta o que você achou. E se tem alguma sugestão pra gente. A crítica deixa de lado, porque... Judia, viu? Faz mal. Faz mal pra nós. Faz mal pra todo mundo. Pra quem faz e pra quem recebe. É péssimo. Eu recebo uns elogios aí dos amigos aí no YouTube. É tão gostoso. A gente fica até emocionado. Até choro. Pessoal, as garrafas já estão aqui em volta. Nós vamos colocar ela aqui dentro. Certo? Estão todas em estado líquido. Nós vamos passar ela pra estado gasoso, moço? Não. Sólido. Hã? Sólido. Sólido? Nós não. Essa bichona aqui, ó. Ah, então é nóis. E eu, você... É, junto com ela. Nós estamos juntos fazendo parte. Então é nóis, sim. Tá bom? É nóis, tá? É nóis não. Nóis mesmo. Nóis. É. Nóis eu como de manhã todo dia. Nóis. Então vamos lá? Taca as bichas aí, Tur. Deixa eu dar uma pausa aqui pra não ficar o vídeo muito longo, senão os caras vão xingar nóis. Galera, então pra vocês terem uma ideia de dimensão, olha essa 51 que chique que ela é. Tá vendo aqui, ó? Bem quadradinha. Cabe coisa pra caramba dentro dela, sabe? Uma geladeira bem aproveitada, o espaço interno dela. Olha que legal. Tá vendo? Fala nisso, pessoal. Eu tenho uma geladeira de 60 litros também da Dometic. Chama... É Mobicol MCF 60. Depois vocês dão uma olhada também que essa bichona é chique, hein? Pensa na bicha monstro. Eu tenho uma de uso, inclusive. E eu vou provar pra vocês que eu tenho. Você quer ver só? Olha a bichona aqui do lado, ó. Pessoal, aqui, ó. Então agora nós vamos ligar aqui. Pega o tablet pra nós, Tur. Vamos ligar essa bicha já agora. Eu vou mostrar o que eu prometi também no vídeo anterior, que é a conexão dela via Bluetooth. E já fazer o teste com o gelamento. Pessoal, a geladeira acabou de ser ligada. Tá vendo aqui, ó? Sonzinho gostoso. Chique no último. Não é barulenta essas geladeiras, tá, pessoal? E muito eficiente. E vocês vão ver, vão provar isso junto comigo. O Arthurzão já vai colocar o celular aqui na nossa frente. Nós vamos conectar ela no celular. Vamos lá, Arthur. Olha lá, o aplicativo, pessoal. Chama Treja CBX. Abre, Arthur. Clica aí. Olha lá. Abriu aqui assim. Quando vocês abaixam esse aplicativo, pessoal, já vou ensinar pra vocês aqui que fica muito prático. Esse cara sempre anda sem bateria. Fica o besta de ver como aguenta. Olha lá, buscar a geladeira. Tá buscando. Olha lá. Encontrou ali uma minha que tá ligada. E mais essa daqui. Ele deu um clique. Esse aqui é o outro. Eu dei mais um. Olha lá. App. Aí você vem aqui, ó. Pronto. Certo? Apertou aqui essa rodinha aqui que é de configuração. Já está conectado. E ela já tá em menos 20 graus. Aqui você escolhe grau Celsius e grau Fahrenheit. Aqui ela está em 9 volts. Você usar em painel solar ou na fonte. Aqui também você pode, no 11.5 volts. Quando a tua bateria do teu carro atinge 11.5, ela desliga sozinha. E quando você desligar a partida, ela já desliga sozinha no 12 volts. Certo? Aqui eu bloqueio o painel da geladeira pra ninguém mexer. Então você não consegue mexer aqui, ó. Fica bloqueado. E aqui eu desbloqueio. Aqui tem o máximo e o mínimo. Modo econômico e o modo máximo. O que é modo econômico? Que eu não gosto. Ela vai demorar bastante tempo pra chegar as coisas. Ah, digamos assim. Que você colocou coisa gelada dentro da geladeira. Você comprou no mercado as coisas geladas. Deixa no modo econômico que vai te ajudar a economizar a sua bateria bastante. Ou até ela chegar as coisas, ela vai trabalhando bem devagarzinho, bem tranquilo. Chegar na temperatura bem devagar. E no máximo ela vai chegar a temperatura numa velocidade um pouco maior. Porém não é rápido igual a todo mundo quer, né? Ela não é indução. Que o cara deu um piscar de óleo e já tá tudo gelado. Então se você comprou as coisas no supermercado e já quer tomar as coisas daqui duas horas gelado, esquece. Não existe isso. Em geladeira nenhuma que vocês imaginarem, tá bom? Experiência a gente tem porque eu trabalho com diversas marcas, vocês sabem disso. Tá bom? Pessoal, então clica aí, Tur. Iniciar. Olha lá. Certo? Começamos. E vamos ver aí quanto tempo vai de vez em quando. Eu vou dormir agora, mas de manhã eu vou vir aqui e vou olhar como que tá. Mostrar pra vocês. Depois eu vou dar uma saída e vou mostrar isso à tarde, só. Amanhã, tá bom? Porque, vocês vão ver no teste anterior que mais ou menos na faixa de desempenho, 17 horas, tá tudo congelado. E podia descontar aí umas 3, né? Faixa de umas 15 horas já começa, já congela. Umas 15 horas, tá? 14 a 15 horas, essas geladeiras já congelam. Tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que é o brinquedo, tá bom? Aí, meus amigos. Passaram-se 18 horas. Acabei de chegar agora, como eu disse no começo do vídeo. Acabei de chegar, 18 horas e 5 minutos. As geladeiras... Cadê o termômetro, Tur? A geladeira tá aqui agora mostrando menos 5 graus. E agora eu vou abrir agora pra gente ver como que ela tá aqui dentro. É pra ter congelado, tá? Vamos ver aqui. Quanto tá aí? Vai passeando. Menos 14. Menos 12. Vocês viram que parece menos 5 no painel, tá vendo? Menos 13. Menos 14. Chique no último, né? Ela é bem estabilizadora mesmo. Muito boa. E agora vamos ver aqui. Olha lá, pessoal. Virou gelo. Certo? Vai. Virou gelo. Virou gelo. Virou gelo. Virou gelo, virou gelo, virou gelo, virou gelo, virou gelo. Até aqui, ó. A única que não virou gelo ainda, porque acho que não tava encostado lá na parede. Aí, ó. O que acontece, pessoal? Quanto maior quantidade de massa tem, mais fácil de virar tudo gelo. Claro que vai demorar mais tempo, né? Mas quando tem pouca coisa, pra ela virar gelo, tem que tá em contato massa quente e massa fria. Pra transformar. Se eu botar uma garrafa só aqui no meio, e ligar ela lá, menos 20 graus pra fazer teste, igual eu já cheguei a ver umas loucuras dessa daí. Vai ficar uns dois meses aí pra poder virar gelo. Porque não tem o contato massa fria e massa quente. Aí o que vai acontecer? A geladeira, como não trabalha por indução e também não gela a laser, né? Então, não vai ter efeito, certo? Aí a pessoa vai falar que a geladeira não presta. E isso eu tô falando pra vocês em qualquer marca, qualquer modelo, independente da geladeira que seja, tá bom? Mas, pessoal, tá feito o teste, tá aprovado. A brinquedinha realmente é bruta, assim como já fizemos o teste da 40 litros. Então, a 50 também está de acordo, certo? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação pra receber a notificação dos próximos vídeos que a gente vai colocando. Dá o likezinho, que isso vai ajudar bastante a gente também. Comenta aí o que vocês acharam do brinquedo. E se vocês têm alguma opinião de um outro modelo de teste aí, tá bom? Vocês já viram também quantas latinhas cabem nela. Que essa aqui cabe na faixa mais ou menos de 70 latinhas, certo? E esse é o brinquedo. Tá aí pra vocês verem. Muito bonita, bem acabada. É uma 50 litros compacta. Isso que eu achei legal. O modelo, o formato que ela ficou, ela é compacta. Ficou muito boa. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço a todos. Precisando, o nosso site está embaixo aí. www.king4x4.com.br Um abraço a todos e fiquem com Deus. E aí Obrigado.